Música Naquele horário marcado Portugal não cantou Só um que estava escapado Por ordem do meu amor E conseguiu disfarçado Até no bate o Senhor Depois de pegar três vezes Aquele galo mudou Ai meu Deus Em nome do mal e dor Ai meu Deus E amargamente chorou Quando o dia amanheceu A noite não contemplava A dor do frio de Deus Que aquela busca negar Os anos sujaram ao chão Onde ele passava Corriam no coração No peito de quem me amava Ai meu Deus Maria triste chorava Ai meu Deus De Deus De Deus De Deus Eu suspirava Os prédios suraram as mãos Calado ele de mim Olhando a luz de lá Mas amor ele sentia Perdenando salvação Perdoou o que eu feria Ao seu valor Foi salvo naquele dia Ai meu Deus Na hora que eu lhe sofria Ai meu Deus A terra estremecia Hoje o sede a maripatéia E o ego e o seu dor E o mundo da galiléia Só de silêncio e valor A vida mereceu a morte Por que o mundo se esvaziou Pra mudar a nossa sorte O mestre eu solicitou Ai meu Deus Perdoe meu Deus O mestre eu solicitou Ai meu Deus Deus é o Deus, o exaltou Ai, meu Deus, mais poderoso de Deus Deus é o Deus, irmãos